Oi galera do canal, antes de tudo, não se esquece de deixar o like, compartilhar e adivinhar o sininho. Hoje a gente está aqui na Praça de São Lindo. Vou mostrar um pouco da decoração de Natal, como está aqui na Praça de São Lindo. A Praça de São Lindo 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 Legenda Adriana Zanotto